e aí galera beleza aí ó para mostrar o coleiro mech como tá aí ó depois de uma mexidinha que eu fiz com ele aí botando com o coleiro bradoc aqui tá cantando bem mais forte já é uma bateria solta que vem aqui às vezes ela ficou disputando ela disputa canto champa briga mas não vem na gala não não vem para brigar não isso para mim é bom né porque eu consigo fazer um manejo com o passarinho de boa deixar eles pendurados assim para de fora ela vem que vai disputar já dá uma erguida na colheira de boa eu não quero levar para brigar mesmo para puxada mesmo aí tem os lugares certos eu sei que tô gravando agora é uma hora da tarde em galera e vocês tinham que ver como ele tava de manhã cedo e aí o bicho tava cuspindo fogo então não andando um atrás do outro e aí é um canto limpinho só usar o top colher o mech aí ó e de volta na filmagem show de bola galera vamos junto aí ó quem ainda não foi inscrito no canal se inscreve aí galera quem já foi inscrito deixe joinha compartilhe esse vídeo aí ambos os dois já tive o sininho aí para receber notificações dos novos vídeos que vão ser lançados aí futuramente a gente tá vindo com bastante puxada diferente aí galera bastante puxada bacana aí para a galera aí que curte ver uma puxada diferente no colheiro solto aqui tá na época boa de fazer essas puxadas e a gente tá indo a gente não para eu vou deixar de fazer um pouquinho mais uma puxada e lá atrás da outra vários lugares colheiros diferentes só que para essas puxadas aí de mata melhorzinho é o bradoc porque o colheiro O Mek, ele não é muito de... No mato não, não gosta muito de mato No mato ele esfria, rapaziada Eu levo ele pro mato, ele canta, canta Mas quando ele vê o outro forte, ele dá uma esfriada O mais engraçado é que uns dias atrás eu levei ele pro mato Ele, o Braddock, né? O coleiro veio e botou o Mek pra correr O Mek correu Foi só chegar na gaiola Porque ele ficou cantando e não ia na gaiola, né? Ele tava perto de mim ainda Justamente o coleiro não vem A coleira só deu uma baixada, né? Quando ele deu uma baixada, o Mek correu Mas isso daí foi... Foi de boa Ele... Logo em seguida eu saí de lá Já fui pro outro canta, já come pro canta normal Mas por quê? No mato é uma coisa, né, galera? No mato é diferente É diferente de o coleiro correr no mato Do que ele correr pra um outro coleiro na puxada Na puxada que eu falo assim com os colegas, né? De gaiola com gaiola É diferente Se fosse uma... Ele tivesse corrido pra uma coleira assim, ó Puxada na... De gaiola com gaiola Ele demorou um pouquinho mais pra voltar Mas eu com o bicho e tal Mandando um atrás do outro Coleiro bom É aí, galera Coleiro Mek Tamo junto Agradecer a todos os amigos aí, ó, inscritos Mandar um salve lá pro nosso amigo lá, Gilberto Trincas e Coleiros Fazendo uma produção top no canal dele lá Vários vídeos de puxada lá, os trincas, os coleiros Daqui a pouco ele tá puxando vídeo de coleiro lá, galera Quem quiser ir lá dar uma olhadinha lá Show de bola Recomendo muito Eu mesmo sou um inscrito recorrente dele lá Tô sempre acompanhando lá os vídeos dele, viu? Também o nosso amigo Felipe Popacapim Parceiro aí já de um bom tempo já Também com várias puxadas diferentes lá Fazendo sorteios e várias coisas diferentes bacanas lá É isso aí, galera Tamo junto Um grande abraço É nóis Falou